Fala galerinha do YouTube, Ladies Fardas, Lars Fardas de volta aqui com vocês, trazendo hoje um informativo sobre o GDMO. E aí, Lorde? O pessoal sempre perguntando quando é que a gente ia trazer de novo GDMO, KDMO e a gente enrolando, 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 enrolando. E hoje a gente resolveu trazer aqui um informativozinho básico para vocês, né? Sobre o GDMO, né? Que a gente estava dando aí de olho aí. Na verdade, agradecer ao Thales, né? Porque o Nitsuno, porque ele é que sempre fica informando a gente, ó, tá acontecendo isso, aquilo. E a gente entrou aqui para ver como é que andava, como é que tá as coisas, né? Bom, para quem não tá lembrado, né? O GDMO foi vendido da Joymax para a Smilegate, né, Lorde? O GDMO. Não. Eita, o GDMO... O GDMO foi da Joymax para a Movie Games. Para a Movie Games, não, a Smilegate. A Smilegate comprou a Academia. E muita gente não gostava da Joymax, né, Lorde? Exatamente. E ficou meio feliz com essa troca. Tudo indica, galera, que realmente as coisas vão melhorar bastante por aqui. Mas, por enquanto, assim, a gente não tem muita diferença. Até porque eles informaram que essa mudança não é de uma vez, que ela só vai ser concluída em dezembro, né, Lorde? Exatamente, galera. Ainda temos que esperar um pouco aí, que vai ser exatamente no Natal, praticamente. Tanto que eles falaram que, tipo, vai ser o presente, né, do nosso querido Papai Noel, né? Então, eles não estão com controle total do jogo e muita coisa por aqui ainda não mudou. Por exemplo, uma coisa que eu sempre reclamei que no GDMO tem e que aqui não tem. Por exemplo, eu sou level 59, eu chego aqui e a missão não me dá XP, né? É, aqui não dá XP, galera. Ou seja, para upar, Digimon level fraco. Beleza, mas level forte também. Não, não, para upar, Digimon level fraco. Tipo, como é que você vai upar? Você vai upar batendo? Vai passar uma eternidade, que você já passou a eternidade para upar o seu inicial? É muito chato, meu, ter que ficar upando batendo, 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 batendo. E ainda mais esses de espírito aí, ó, esses de espírito aqui, ó, deixa eu pensar aqui. Eles são fraquinhos, meu, eles não tem muita força. É para você upar até 99, eu vou transformar ele num espírito lá. É, esse cara aqui tá sofrendo, viu? Ó, 52 aí, ó. Esse cara aqui tá sofrendo, palpar esses de espírito. Então, galera, o que que tá acontecendo? Todo mundo que tenta entrar aqui é um descer atrás do outro. Inclusive, a gente tentou cinco vezes entrar para poder conseguir. Não se espantem, tá, galera? E devido a esses problemas todos que tá havendo, a empresa já ciente dos problemas, pelo menos ciente, né? Ela, digamos que resolveu dar um brinde de compensação, né, Lorde? Exatamente, galera. Ela deu muita, muita coisa e eu recomendo para quem já tinha conta ou para quem não tem, né? Tentar, pelo menos, ganhar o que eles estão dando, né? É, eu entrei. O Lorde não ganhou tanta coisa boa assim, não, comparada com o que eu ganhei. Deixa eu ver aqui no meu baúzinho, eu guardei. Os prêmios que a gente ganha essa semana. Quem não tiver logado, sei lá, esse meio de setembro todo, tem um certo X de prêmio. Quem não loga mais tempo, quem queria a conta, todos estão ganhando prêmios muito especiais. Aqui, ó, a gente ganha 21 mochilinha. No caso, eu não abri porque as minhas já estão todas cheias. De baú aqui, eu só tinha até aqui também. Você também ganha 21 de baú. Você vai ganhar um Egg ou dois Egg, dependendo do tempo que você não loga, né? Eu dei sorte, eu tirei um Kudamon, que para quem sabe quem é o Kudamon, é muito difícil de você conseguir um Kudamon. Eu consegui um Kudamon 5 de 5. Você ganha também backup, ganha... Olha, eu voltei mais para eu continuar. Ah, tá. O Lorde tinha caído, não tinha nem percebido. Você ganha essas pedras aqui, que elas são usadas para fortalecer o seu... o ringue, né? Ah, o... tá falando da... tem a Nambi... É, que modifica o seu anel, né? Aí você vê aí qual é o que vai ficar melhor, né? Bom, mas eu não lembro exatamente... Você falou das mochilinhas? Sim, ganha a mochilinha, ganha... Ah, ganha... ganha de Digimon também, três vagas para Digimon. É, ganha três vagas para o Digimon. Ganha muito, 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 muita coisa. Deixa eu até ver aqui, aproveitar que eu tinha caído. Eu vou sair da Gimax aqui, de forma dirigindo tudo o que ganha, inclusive para os novatos que começaram a jogar nessa temporada até chegar no level 60, meu. A cada 10 level você ganha bastante prêmio até o level 60. Então, mesmo que você não queira ficar jogando, entra, pega o seu prêmio, você vem aqui embaixo, tem a sacolinha aqui. Aí, se eu não me engano, fica aqui, ó. Na Cash Warehouse, você vem e pega todos os seus paranauêzinhos. E aí, posso falar o que tem? Pode. Ó, é... inclusive, chegou agora a Kari e a Sora no GDMO. Você pode comprar elas por R$198,00, se não estiver enganado, né? E ela... ela vem com a roupinha, que dura 30 dias. Um é de dormir, se não estiver enganado, e a outra é de tênis, que é da Sora. Elas aumentam muito, muito, muita coisa mesmo, galera. É, outra coisa. Agora no GDMO também é possível clonar no lugar de 30 reforços de agora até 60. Ou seja, é... você pode clonar o AT, o EV, o CT e o BL até 15. Ou seja, você pode ter um Digimon 15 de 15 de 15 de 15 em clone. Que agora você pode clonar 60 vezes o seu Digimon, sendo que cada atributo só vai até 15, né? É... Outra coisa que tem aí são... Eu acho que essa box aqui tá vendendo ou tá ganhando. Que você... sabe aquelas bolinhas de reforçar pra você chegar até mais 15 ou mais tanto, Fofinha? Sim. É... tem umas que dão probabilidade maior ou até 100% de chance de você subir no clone, entendeu? Você não erra. Mas também, né? Não é pra todo mundo, né? É... bom... É... deixa eu... outras coisas. Ah, vai. Os prêmios de horário, né? Tem também... tem também os... os prêmios de horário não. Na verdade, os 6 prêmios que a gente ganhou, né? Que é inventário o Erros, inventário o Spanso, né? É... Ah, a gente ganhou também o Expert Buster de 1000%, né? Sim, sim. Ganhamos vários de 1000%. Digimon Archive foi 3, se eu não estiver enganado. Ah... Ah, o Growth Factor que a gente ganhou foi de 30 dias. É porque aqui tem 30 dias, tem um de 30 dias. Eu não sei se o céu certo é isso, né? E agora os prêmios de level, né? No level 10, pra quem foi iniciante... Deixa eu ver aqui. Vai ganhar 7 Mochila e 7 Inventário Spanso, 5 Expert Buster de 1000% e 100 Tic em Combo. No level 20, mais 7 Inventário de... Inventário e o Erros e 10 Evoluter pra o level 20, né? E mais 100 Tic em Combo. Cada level você ganha 100 Tic em Combo. 30 levels. É... você ganha mais 7 de cada e 10 Backup Discs pra você clonar, galera. Isso é... é bom. Pra quem tá no começo é bom. 40... é... é... level 40. Você vai ganhar mais 7 de cada Inventário. E... é... Option Shang Stone e Number Shang Stone, né? Que é pra... alterar o poder do Neo aí. É... level 50. Você vai ganhar... level 50 é espetacular, viu? O que é que ganha? Um Jogras Random Reforced DigEgg level 5. Ou seja, você vai ganhar um Digimon que tem Jogras level 5. Ou seja, ele vai ser um 5 de 5. Você vai ter um Jogras 5 de 5, galera. Isso é um... um... extremamente bom, meu. Ahn... e também 3 Digimon Archive Expansion. Ou seja, mais 3 espasso para Digimon. E level 60, o que não deixa de ser bom também. Mais 7 de cada inventário. E um... é... Denigit level 5 DigEgg. Que eu acho que é pra ganhar uma... não sei se é ovo ou não. Então, eu tô... eu tô level 59. Eu vou até tentar pegar esse level 60 aqui. Pra ver o que que eu ganho. Eu acho que também quem não tinha um level ganha, né? É... eu acho que isso vale pra quem já tem conta também. Não sei. Ou é só... E também o Mega Refuse é o Digiclone 7, né? Que eu acho que você vai ganhar... É... várias... é... Estões que vai dar pra subir... O seu clone até 15, se pá, né? É... Bom, galera. Mas é basicamente isso. O pessoal tá trabalhando. A gente vê que eles tão trabalhando, né, Lorde? É... eles tão tentando... Eles tão tentando da forma dele. O pessoal da Movie Games, a gente tá falando, tá, galera? O pessoal da Movie Games, eles não tão com 100% do controle ainda do... Do jogo. Do GDMO. Só a partir do Natal. Lembrando. Movie Games, só a partir do Natal. A partir do Natal, vai vir grandes atualizações. Que possivelmente vai tirar os nossos DC. A gente leva muito DC. E só lembrando que esses prêmios todos é justamente por causa dos DCs. É uma espécie de pedido de desculpa deles. Pra... Eu não... Eu vou ser sincera. Eu não vou ficar jogando enquanto eles não resolverem. Talvez até eu pegue e leve os 60. Pra pegar o prêmio. Mas... Assim... Ficar jogando e caindo toda hora não é comigo. Eu não vou ficar jogando. A partir de dezembro... Aí sim. Dependendo de como ficar a empresa, se ficar direitinho, se ficar bonitinha... A gente volta a jogar. E a gente... E a gente claramente, dependendo se a gente for jogar ou não... A gente volta a informar vocês como é que a gente vai ficar em relação ao GDMO. É. Eu fiquei bem satisfeita. Eu não tinha interesse de ter um Kudamon, não. Mas... Até porque eu acho que é um Digimon mais de status do que de poder. Entendeu? É. Mas é um Digimon muito caro. Muito caro mesmo. E... E ainda mais nível 5, né, cara? Né? Olha. E... É isso. O pessoal pede trade, sei lá o que é que... Eita. O Thiago está desmontado. É isso, Thiago. Bom, então é isso aí. Valeu. Não esquece de deixar aquele like. E... Se liga que mais tarde, na nossa sexta Digimon, nós vamos ter Digimobes hoje. Então é isso aí. Valeu, Lorde. Valeu, pessoal. E qualquer informação mais que vocês queiram ter, na descrição vai ficar o link do... Da Joymax ainda, se eu não me engano, que é onde está sendo postado, né, Lorde? Está sendo postado na Joymax ainda. Na Joymax ainda. E você acompanha lá, lê tudo direitinho. Porque a gente não vai conseguir falar tudo, porque é muita coisa. Valeu. Até a próxima. E fui!